Oi pessoal, eu sou o Liber, estamos aqui, Kitnet HQ, época de pandemia, e esses são os melhores do mês de junho. E o que rolou aqui em junho? Tem uma pininha aqui razoável, e eu queria começar falando dessa pérolazinha, assim, eu tinha comentado, a gente tá com um podcast também, eu e o Scama, você acha lá Kitnet HQ, no Spotify, no Anchor, e esse podcast tá acabando, virando nosso, digamos assim, nosso programa semanal, né, porque a essência do programa era eu sentar e conversar com o Scama, né, a nossa interação, daí agora isso tá sendo possível só através do podcast, que a gente consegue gravar, né, e trocar ideias e tal. Então, por enquanto, as gravações dos vídeos estão seguindo com a gente separado, e no podcast eu tinha comentado com ele que eu tinha lido essa série aqui, chamada Imperdoável, que foi escrita pelo Mark Waite, né, os desenhos são do Peter Krause e outros desenhistas que vão aparecendo aqui durante a história, né, é da Boom, editora, não faz parte das grandes editoras, não é da DC, não é da Marvel, não é da Image, e é aquela história de super-herói. Esse aqui eu adorei, li os três volumes numa sentada só, né, Aliás, uma questão pra devir, né, os três volumes não tem numeração, não tem indicação visível, assim, na capa de qual que é o primeiro, esse aqui é o primeiro. Agora já esses daqui eu já tô na dúvida de qual que é o segundo, acho que esse aqui é o segundo, não tenho certeza, porque não tem nenhuma numeração, então, tipo, como que eu faço pra descobrir qual que é? Eu entro aqui na ficha catalográfica do livro e vejo quais são as edições que estão aqui. É, esse aqui é o terceiro, e esse aqui é o segundo, né, então um numerozinho aqui na capa podia ajudar um pouco, mas também não é nada que corrompa, né, que presidica. E essa história aqui é daquelas histórias de super-herói, esse personagem aqui na capa é o Plutoniano, né, que é o super-homem genético, é, genérico, né, o super-homem genérico da vez, assim, né. Se você se lembrar daquelas histórias em quadrinhos, a DC tem um videogame, que depois virou uma série em quadrinhos também, chamada Injustice, em que o Superman vê a Vice Lady ser morta, e tem um surto, e decide sair por aí barbarizando, né, vai matar bandido bom e bandido morto, sai matando todo mundo, daí dá um cismo entre os super-heróis, tem o time que fica do lado do Superman, tem o time que fica contra, e basicamente a história é matança de super-heróis, assim, então é a morte mais massa véio possível, assim. E esse daqui podia seguir a mesma linha, né, só que como ele não lida com super-heróis famosos, ele lida mais com... são super-heróis que foram inventados, e aliás, é muito divertido, porque não são super-heróis, assim, que eu considere padrão, assim, eles geralmente se vestem mais como seres humanos normais do que como super-heróis, né, e tem um até que eu acho muito, muito parecido com Doctor Who, assim, o jeito desse estilo, o capetão, o estilo do personagem, bem Doctor Who. Mas o que eu gosto aqui dessa série é que ao invés de ser um motivo que transforma um super-herói em Superman, né, que nem o Plutoniano num inimigo da humanidade, é todo um processo longo, cara, é uma grande descrição de síndrome de burnout, assim, o cara surta, só que pra ele surtar, são anos de situações que a gente vai descobrir nos flashbacks, nos diálogos, nas conversas entre os personagens. Eu achei muito legal o processo, eu achei que a história é muito bem feitinha, assim, né, e eu não consegui largar. Eu li esses três, mais esses dois aqui, que é o incorruptível, que é o spin-off. Então, enquanto que o... O primeiro é esse daqui, né, eu acho. Mesmo problema, não tem número. Ah, mas assim, enquanto que o... o Plutoniano aqui, ele é um super-herói que surta e começa a matar gente, aqui é um super-vilão que tá na cidade no dia que o Plutoniano tem o... pega a cabeça e chacina todo mundo, daí esse super-vilão fica chocado com o que viu, tem uma crise existencial e nesse mundo novo ele decide se tornar um herói, né. Então eu li isso tudo aqui, eu li de um dia pro outro, comecei a ler sete horas da noite que um dia e terminei nove da manhã, no outro, assim. E parei pra dormir, não foi direto. Mas a historinha do Imperdoável eu acho bem bacana, o Mark Waid, ele sabe contar bem a história, o Plutoniano, quando ele surta, é muito divertido porque é divertido, né. Ele não se torna mal, de verdade, ele só começa... ele espana, ele começa a descontar nas pessoas toda uma série de pequenos abusos e coisinhas que irritavam ele, que ele foi suportando durante anos e que daí explode. A primeira coisa que ele faz é pulverizar a cidade origem dele, né. Assim como o Superman tem uma metrópolis, ele tinha uma cidade que agora eu nem lembro o nome, ele destroça a cidade, assim. E destroça... extravasando raiva, assim, sabe. não é uma coisa, assim, é... pensada, assim, não é planejada. É muito bacana. Tem até uma cena que eu acho muito divertida que eles mostram num flashback, um super-herói interagindo com o Plutoniano e perguntando pra ele ah, como que você lida com os... as pessoas que você não consegue salvar? Porque o Plutoniano tem todos os poderes do Superman, age como o Superman, tem a mesma postura que o Superman, né, super audição, super sentidos. só que ele não consegue salvar todo mundo, né, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E daí um super-herói lá um dia faz uma pergunta pra ele como é que você consegue, como é que se lida com as pessoas que você não consegue salvar? Beleza, daí isso é um flashback. No presente, o Plutoniano tá destruindo uma cidade inteira lá, aparece, esse super-herói tá tentando salvar o pessoal, Plutoniano aparece e fala não, não, essa turma aqui você só pode levar death, você não vai poder levar todo mundo. Não, mas se você não aceitar o marketing do mundo aqui incluindo você agora. O cara tem que escolher ali 10 pessoas, ele escolhe as 10 e daí o Plutoniano fala pra ele, viu, essa é a sensação. E tipo, a história dele vai seguindo assim um monte de situações como essa, assim, você vê que o que faz o cara surtar é o próprio super-ego dele, as próprias demandas do time. então, esse aqui, meus melhores do mês, eu adorei isso aqui, tô doido pelo quarto volume, eu tô esperando vir lançar, vamos ver quando é que sai. A segunda leitura boa do mês foi esse Cascão, do Camilo Solano, pela série Grafic MSP, né, eu achei muito bacana, né, mostra, a história, basicamente, a sinopse da história é, os pais do Cascão vão sair por um passeio, o Cascão não vai junto, e daí eles decidem deixar o Cascão, o Cascão não quer ir junto lá e tal no passeio, e daí eles deixam o Cascão com o tio dele, e a história toda é das interações entre o Cascão e esse tio, e é uma história muito maneira, porque assim, é, é aquelas histórias de relações humanas, de contato entre o tio e o sobrinho, é, é muito gostoso de ler, é muito bacana de ver como o Camilo trabalhou nisso, né, eu até tava comentando com o Scama, o trabalho anterior que eu tinha lido do Camilo era o Fio do Vento, né, tinha uma pega mais melancólica, um pouco mais depressiva, assim, e esse aqui tá muito bonito, tá muito poético, assim, eu achei, achei muito bacana, assim, tipo, foi uma história que me fez bem, assim, de ler, né, aí, falando de histórias que já não fizeram tão bem de ler, mas que são boas pra caramba, os dois últimos aqui são da Editora Vêneta, né, tem esse Professor Fall, do Ivan Bruno e Tristan Breton, então, o que que é o Professor Fall? É, história de um funcionário público, é, ele tem uma obsessão com quedas, pessoas que se suicidam, se jogando de prédios, ele tem essa obsessão, então você nas primeiras páginas é apresentado, só que depois, você, esse personagem, cruza o caminho com o outro, e a vida dele entra numa espiral de loucura, assim, e é muito engraçado porque é uma espiral de loucura que tem um fundo mágico, ele é amaldiçoado pelo personagem, ele recebeu um mal-olhado, assim, e daí as histórias dele vão se misturando com a desse personagem, o foda é que nesse, a história é muito bem conduzida, os desenhos do Ivan, acho que é o Ivan que desenha, não sei se é o Ivan ou o Stan, mas enfim, os desenhos são muito bons, né, o material assim, só pra dar uma noção, assim, o material bem bacana, bem desenhado, assim, e são imagens fortes porque daí começam, no meio dessa história toda de paranoia, magia e loucura, começam a aparecer informações reais, né, sobre as relações entre a França e Moçambique e Angola, países que foram africanos, que sofreram muito com suas guerras internas, e os meantros dessas guerras internas são expostos aqui nessa história, e é um material muito chocante, é um material, assim, pesadíssimo, eu achei, assim, muito poderoso, sim, muito bom, né, tipo, eu recomendo demais a leitura, mas você tem que estar bem, porque uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu li é como, que é o mesmo dilema do personagem principal, como que você mantém a tua vida, você continua agindo normal, assim, quando você toma consciência das barbaridades que são cometidas ao redor do mundo, né, e barbaridades cometidas com interesse pelas mãos do suposto homem ocidental branco, que é o nosso referencial de justiça, e a gente sabe que não é nada, não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com bondade, então, é um material muito bruto, muito forte sobre exploração, sobre violência, eu acho do caralho, recomendo. E pra finalizar, uma outra leitura que eu achei espetacular, que é a Sabrina, do Nick Dernasso, também da planeta, né, a Sabrina é uma personagem que passa por uma situação, né, ela, vai acontecer algo lá, e vão ter consequências dessa situação, não vou entregar aqui, mas o que acontece é que é tudo muito narrado de uma maneira detalhada e naturalista, então o personagem aparece lavando louça, aparece o dia a dia dele, aparece pegando o carro, indo pro trabalho, chegando no trabalho, cumprimentando as pessoas e tal, aí acontece a tragédia, né, uma tragédia que acontece, e a história continua mostrando as consequências dessa tragédia para as pessoas mais atingidas, que são muito pesadas, emocionalmente pesadas, questões de luto, de trauma, e o pior, desse álbum, pior no bom sentido, no bom sentido, assim, o assunto que ele traz, que mais choca, a gente, que mais impressiona, é como a mídia, a relação de certas pessoas da sociedade com essa tragédia a partir da mídia, porque muitas pessoas começam a negar que essa tragédia aconteceu, muitas pessoas acham que essa tragédia faz parte de um plano, de uma conspiração, de um complô, e como se os traumas e o luto não fossem pesados o bastante em cima das pessoas atingidas diretamente por essa tragédia, conspirador, gente maluca, que acredita em teoria da conspiração, começa a perseguir essas pessoas, ameaçar elas e dizer que elas têm que contar a verdade, porque não dá para acreditar que essa tragédia aconteceu porque ela expressa algo muito ruim do ser humano, então as pessoas acham que é um plano mirabolante do governo para manipular a opinião pública, então é um tema que é muito, a gente vê muito hoje que é a negação, as pessoas negam o que está acontecendo, negam fatos, porque talvez essas pessoas neguem esses fatos porque assentar eles como verdade é muito brutal e vai levar elas a repensar uma série de coisas do próprio modo como elas entendem o mundo e nessa negação elas começam a perseguir as vítimas dessa tragédia e cobrar delas que elas assumam que não aconteceu nada e foi tudo uma encenação, então é um absurdo de violências, de paranoia que é muito bem contado pelo Niki Darnasso, o modo como a coisa se desenvolve, o modo como os personagens se apresentam é muito bom, então ficam minhas dicas aqui para vocês, esses melhores do mês, espero que vocês curtam e nos falamos no próximo episódio, um abraço pessoal!